Olha só a máquina funcionando, olha o ronco da máquina Olha só o painel do carro Ficou a mão ali dos vidros, a porta esquerda Olha só que painel lindo Tem que ser uma Mercedes, estofamento, a coisa linda Para os amantes de veículos, veículos top É isso aí pessoal, deixa o pessoal com água na boca Tá aí pessoal, vou mostrar para vocês aí se Essa lindeza de painel né Que nem diz o caipira Olha só os detalhes Esta é uma Mercedes C180 Odeiro 2013, 2014 Falou? Grande abraço a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí